A gente vai brincar de magia das mãos, junto com a música de cutucar, a gente vai juntar as mãos aqui assim, e vai sempre ver se está dedão com dedinho, cadê dedão com dedinho, aqui de um lado, do seu lado, dedão com dedinho, está todo mundo? Deu certo? E a gente vai trocar também, ver se dá, dedão, dedão, dedinho, 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 dedão. Ah, muito bom. A gente vai brincar também, quer ver, ó, de fazer assim, dedão com dedinho, está certo? E dedão com dedinho, está certo? E vamos brincar de magia das mãos. Eu vou te cutucar, neném, te cutucar 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 Eu vou te cutucar, nem nem te cutucar Eu vou te cutucar, nem nem te cutucar Eu vou te cutucar Eu vou te cutucar Eu vou te cutucar Eu vou te cutucar